Respondendo as dúvidas do que fazer quando o feijão está com esses grânulos que representam as fezes das pragas que estão atacando esse produto. Geralmente traça e caruncho. Em alta infestação como está aqui, o ideal é descartar. Por quê? Porque eu tenho perigo de fungo, de bactéria, de micotoxina que seriam agravantes para a saúde. Em baixa infestação, ainda é possível fazer a escolha dos grãos, proceder com a lavagem, remolho, lavagem novamente e o cozimento. É importante verificar a validade e alguma infestação na hora da compra. E na nossa casa também temos que armazenar corretamente. Ou seja, frascos de vidro, de acrílico, garrafas PET. Perguntaram bastante sobre armazenar na geladeira ou no freezer. Sim, é possível. Não vai umedecer o alimento. Até porque o freezer e a geladeira têm um ambiente extremamente seco. Então pode armazenar, você vai manter esse produto por muito mais tempo. e nenhum tipo de praga consegue fazer o ciclo em baixas temperaturas. Então são algumas dicas simples, mas que às vezes nos ajudam a manter o nosso alimento mais seguro, livre de contaminantes, livre de pragas por muito mais tempo. O que garante saúde, claro, para toda a nossa família.